É isso mesmo meus amigos, Amanda, participante do BBB 23, gerou polêmica nesta terça-feira, 14 de março, ao acusar Ricardo Alface de machismo durante uma conversa entre eles. Segundo a médica, Ricardo não mencionou o nome dela ao decidir, juntamente com Guimê, sobre o colar do líder. Amanda afirmou que considerou machista a atitude de Ricardo de não mencioná-la na conversa com Tadeu sobre a liderança. Ela se sentiu invalidada na prova e não concordou com a forma como Ricardo conduziu a situação. Ricardo, por sua vez, rebateu a acusação de machismo, afirmando que não havia intenção em excluir Amanda da conversa e que o motivo de não ter mencionado o nome dela foi porque o assunto em questão era o sapato. Ele pediu para que Amanda não levantasse essa bola e que respeitasse sua opinião. Amanda insistiu que Ricardo a incluísse na conversa e que respeitasse seus sentimentos em relação ao ocorrido. A conversa foi encerrada com Ricardo pedindo novamente para que Amanda não rotulasse sua atitude como machista. O episódio entre Amanda e Ricardo Alface no BBB 23 gerou um debate sobre machismo dentro do programa. Enquanto Amanda se sentiu excluída e invalidada na prova, Ricardo afirmou que não houve intenção de excluir a colega e que o assunto em questão era o sapato. É importante discutir e refletir sobre situações como essa para combater o machismo e promover a inclusão e o respeito entre todos. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião. Já fico por aqui. Até os próximos vídeos.